A gente corta 47 círculos de 7 cm. É só fazer os fuxiquinhos agora. Vão dobrar. Eu gosto de fazer com duas linhas e enfiar a agulha aqui dentro da linha para não soltar. Agora é só fazer dobrinha assim, não tem segredo, não é difícil. Dá uma dobrinha e enfia a agulha, ele fica bem arrematado, bem bonitinho mesmo. Não vai desfiar na hora que a criança brincar. Vai dando dobrinha e vai enfiando a agulha para baixo, para cima. Mesmo quem não fez, tem certeza que vocês vão pegar, vão conseguir. Se vocês acharem difícil no começo, mas vai treinando que vocês vão conseguir. Às vezes vocês fazem sem essa dobrinha aqui para treinar, depois faz com a dobrinha. É tão boa essa bonequinha que vocês podem fazer uma boneca tão linda com pedacinhos de tecido. Vocês viram que a minha nem é com tecido tudo igual, é cada um de uma cor. Se vocês não tiverem tudo, por exemplo, cor-de-rosa. Faz ela toda colorida, nem precisa ser com todas as estampas cor-de-rosa, não pode ser colorida. Puxa aqui, agora é ajeitar para ele não ficar encubucado. Tem meninas que falam que fica muito encubucado. Faz assim, ajeita. Isso aqui é paciência. Faz assim, puxa a agulha aqui para baixo e está pronto. Só dar um pontinho aqui que está pronto o fuxico. Vai ficar assim. Eu vou usar uma linha de pipa que é bem resistente para costurar essa bonequinha. Coloquei a linha aqui, dei um nozinho na ponta, mas vocês podem usar qualquer linha que vocês quiserem, se for uma linha forte. Dei um nozinho, mas mesmo assim eu não confio muito. O que eu faço? Vou enfiar a linha aqui de novo, vai ficar bem seguro. Agora é só enfiar aqui mais 11 fuxicos, vai ficar 12 de baixo. Vamos fazer aqui, colocar 12 fuxicos aqui, cada perninha vai ter 12 fuxicos. Uma perninha está pronta. As duas perninhas já estão prontas aqui. Já coloquei 12 fuxicos em duas linhas. Agora eu vou pegar essas duas linhas, vou colocar elas aqui junto na agulha. Vamos passar as duas linhas aqui assim. Olha só como é que vai ficar. Está vendo? As duas linhas juntinhas aqui na agulha. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, as perninhas. Agora a gente vai fazer o corpinho dela, vai passar aqui sete fuxicos na agulha. Vamos fazer até aqui assim, vou pôr um listrado e um liso. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Sete fuxicos, aí vocês ajeitam aí, pode puxar para lá, puxar para cá, para ajeitar, para ficar arrumadinho assim, porque aí já está aparecendo. Olha, aqui é uma bonequinha, as perninhas e o corpinho. Agora a gente tira uma linha aqui da agulha e vamos trabalhar agora com as linhas separadas. Vamos fazer os bracinhos. Vamos colocar oito fuxicos em cada linha. O bracinho tem que ser oito fuxicos. vai ficar assim mesmo, depois a gente vai ajeitar. Vai ficar assim. Vocês apertam aqui um pouquinho, para não ficar bambão, senão vai ficar assim e não pode. Aperta aqui assim e vão arrematar aqui. Depois a gente vai colar uma mãozinha aqui. Dá uns dois pontinhos para não soltar nada. Um bracinho está pronto. Agora a gente pega a outra linha que a gente deixou reservada aqui e vão enfiar mais oito fuxicos. Já colocamos oito fuxicos aqui. Agora a gente faz igual, fez o outro lado. Aperta um pouquinho e vão arrematar aqui. Vocês sabem que eu gosto de dar dois pontinhos aqui para ficar garantido, para não soltar. Para fazer a cabeça a gente corta um círculo de nove centímetros. Eu vou fazer essa cabeça com o tecido de algodão americano cru, mas vocês podem fazer com qualquer tecido de algodão que vai dar certo. Com tecido sintético é que não fica bom, porque não que a gente vai pintar, borra tudo. Agora é só fuxicar. Vou fazer com uma linha marrom para quem nunca fez fuxico ver como é que funciona. Um pontinho para baixo, um pontinho para cima. Meninas, pode tomar coragem de fazer, é fácil. Para baixo e para cima, vou fazer isso até chegar lá no fim. A linha veio tudo, agora a gente enche aqui com plumante. Vou contar para vocês, se na sua cidade não vendeu plumante, compre um travesseiro que tem esse enchimento aqui que dá a mesma coisa, porque eu sei que tem cidade que não acha plumante para comprar. Tem cidade que é muito difícil achar as coisas, não acha lã. Enche aí, aperta assim bastante, dá um pontinho aqui, aí fica um buraquinho ali, mas esse buraquinho é até bom, porque se vocês acharem que essa cabeça não está muito redondinha, é só a gente colocar mais plumante. Essa aqui eu acho que está até redondinha, mas se eu achasse que precisava de mais plumante, é só a gente fazer assim, aproveita o buraquinho que ficou aqui e vai deixando ela assim bem redondinha mesmo, sem ruguinha, porque aqui quanto mais plumante a gente coloca, mais redondinha ela fica. E o que faz um bonequinho ou qualquer artesanato ficar bonito é o capricho, não tem problema demorar, tem que ficar bonito. Agora a gente puxa esses bracinhos aqui, cada copo de um lado, põe a cola quente aqui no meio, onde é o corpinho dela, essa parte aqui, e coloca a cabeça aqui assim, aperta ela bem direitinho. Agora vocês podem... ficou até um restinho de cola quente aqui, já encostei um fuchico aqui, está soltando, tem que esperar, não espera ela secar aqui para encolar o outro lado do bracinho. Puxa o bracinho para cá, põe um pouquinho de cola quente aqui, aperta esse bracinho aqui. Para fazer a mãozinha a gente corta um círculo de cinco centímetros, o mesmo tecido que a gente usou lá para fazer a cabeça e vão fuchicar e encher de plumante. Só que aqui gente, tem que ter um pouquinho de paciência, porque vou mostrar para vocês que fica bem pequenininho e não é tão fácil assim para colocar o plumante. Não é tão fácil, porque é pequeno, mas é só ter paciência que dá certo. Alinhavei tudo. Agora a gente olha só, o buraquinho aqui é tão pouco que é difícil para colocar o plumante, mas o que a gente faz? Coloca o plumante, dá uma amassadinha nele assim, vai puxando aqui assim, vai puxando e apertando para dentro. Aperta, vai puxando, às vezes vem aqui com a ajuda de uma tesoura, aperta, puxa e no fim dá certo. Puxa para ficar bem fechadinho, não solta, não vai soltar tudo. Agora é só vir aqui e fechar. Vamos dar uns dois pontinhos para ficar seguro e não tem problema isso aqui ficar feio porque a gente vai colar, então não vai aparecer nada disso aqui. Passa a cola quente aqui no meio, passa a cola quente aqui ao redor, vem cá e aperta aqui na pontinha do braço, na pontinha do fuxico, aperta aqui assim para ficar tudo fechadinho porque aí esconde o feio todinho. Para fazer o pé, a gente corta dois círculos de 7 cm, faz o fuxico e enche igual encheu a mãozinha mesmo. Passa a cola quente na beiradinha, vem aqui, aperta aí. Para fazer o cabelinho a gente enrola assim cinco vezes, corta aqui. Esse é o cabelinho que eu acho mais fácil de fazer, mas vocês podem inventar moda, fazer cabelinhos diferentes, fazer trancinha, fazer chapéu cabelinho porque é possível fazer cabelinho de tudo quanto é jeito. A gente faz um monte de cabelinho e vão colar na cabeça da nossa menininha. A gente faz assim, põe um pouquinho de cola aqui, vem cá. Para quem nunca fez cabelinho, nunca fez bonequinho, a gente não põe a cola na cabeça da boneca não, põe a cola no cabelo e vai assim, um para lá, um para cá. Vamos fazer isso na volta da cabeça da boneca todinha. Encher aqui de cabelinho. Primeiro a gente põe o cabelo aqui na volta todinha, puxa os fuxiquinhos aqui para o lado, põe o cabelo aqui, põe o cabelo do lado de cá, primeiro dá a volta todinha para depois tampar aqui atrás. Colei o cabelinho todinha aqui já, agora vamos colocar uma flor aqui para ela ficar mais charmosa, vocês podem colocar qualquer enfeite, laço, pode deixar sem nada, tudo fica bom. Eu fiz essa fitinha aqui de cetim, vocês podem usar aquela fitinha comprada pronta, um botão bonito. Aqui no canal tem o passo a passo dessa florzinha, se vocês quiserem aprender, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar no card aqui em cima também, olha que ela vai ficando mais bonita. Não está bonita? Agora é só pintar os olhinhos aqui, pintar o rostinho que vai ficar pronta a nossa menina. Essa aqui é a caneta fantasma, se vocês não conhecem ela apaga depois, vou usar a caneta Creupin. Isso aqui é porque eu já estou acostumada, porque quem está começando não tem tanta facilidade assim. Vou usar a caneta Micron 005, preta, vermelha e marrom. Essa caneta é boa demais, dá conta, gente, quebra um galho. Olha como é que ela é fininha. Dá para a gente pintar com o pincel, mas eu já falei com vocês que eu não sou boa no pincel. Então, eu gosto de usar essas canetas. Vou fazer uma boquinha bem sorridente aqui. Se eu quisesse, eu podia ter desenhado essa boquinha com a caneta fantasma primeiro. Agora eu vou usar a tinta Acrilex aqui, vou dar uma pintinha. Se vocês ainda não fazem o olhinho com essa pintinha aqui, olha, porque faz toda a diferença, olha a diferença do olhinho com a pintinha e sem a pintinha. Olha se não fica mais bonita. Agora eu dou outra pintinha aqui, olha, com a ponta do palito de dente, que aí fica uma pintinha bem pequenininha, bem bonita. Agora eu ponho um pouquinho de maquiagem aqui, porque essas meninas levadas são tudo rosadinhas, criança é tudo levadinha mesmo, e uma pinta com a cabeça do alfinete em cada bochecha. Olha se não ficou linda demais dá conta. Olha, gente, uma mais linda que a outra, olha, eu acho que não tem nem jeito de escolher qual das duas que está mais bonita. E olha, tudo feito com retalhinho, gente, não tem desculpa para fazer bonequinha mais, hein? Vamos bonecar.